O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso Grande é o amor de Deus Tão alto que eu não posso estar mais alto do que Ele Tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que Ele Tão amplo que eu não posso estar fora dEle Grande é o amor de Deus Bom dia! Hoje, sexta-feira, sabe qual é a nossa aulinha? Religião! Isso mesmo! Que legal, né? Aulinha de religião para encerrar a semana Muito bem! E a aulinha de religião hoje, a tia vai contar uma história muito legal Muito importante E muito interessante Nossa, tia, quanta palavra muito! É porque é muito Tudo é muito Quando se fala de Deus, tudo tem que ser muito e bom E sabe onde é que a tia vai contar a historinha? Onde ela está escrita? Não! No livro mais importante do mundo Tia, e qual é esse livro? A historinha está neste livro A Bíblia Mas existe outras Bíblias diferentes Essa aqui é a Bíblia da criança Que tem historinha bíblica para a criança E é dessa Bíblia aqui que a tia vai contar a historinha do bom pastor Que é da ovelhinha perdida Uma parábola que Jesus contou para aquela multidão que gostavam, adoravam ouvir as histórias de Jesus Vamos lá, de historinha? Preparados? Sentado? Hum? Posso começar? Vamos lá! Em um lugar nem muito longe daqui Havia um pastorzinho de ovelhas Manso, bondoso, inteligente e muito corajoso Ele pastoreava muitas ovelhas Embora fossem muitas Ele não descuidava de nenhuma sequer Cuidava de cada uma delas com muito amor Não ocupava os esforços para proporcionar a elas Um abrigo, a melhor relva, um pasto mais rico Água pura, proteção contra animais imperdosos Proteção contra doenças e parasitas E ele sabia que ovelhas são muito sensíveis Por isso, o lugar para pastoreá-la deveria ser bem seguro E era por isso que o pastorzinho se preocupava A maior parte do seu tempo Percetinho Ele as examinava Para ver se estava tudo bem Só depois as conduzia a um pasto bem verdinho Umbedecido com o ovário da manhã Nele, as ovelhinhas passam muito tempo se alimentando Um minuto Depois se deitam sobre a relva bacia e repousam segura Ah, as ovelhinhas costumam ser muito medrosas Basta um coelho saltar atrás de um arbusto Para lhe provocar uma correria tremenda Sendo assim, a presença do pastorzinho faz toda a diferença Principalmente se elas estiverem agitadas Com medo de alguma coisa Aí o pastorzinho, basta ele caminhar entre elas Em toda uma canção Porque elas amam a voz do pastorzinho E os seguem dizendo Mé, mé Certo dia, o pastorzinho levou o rebanho Até uma montanha bem alta Lá, a relva estava bem fresquinha Ententei e macia Ele se sentou Entrou uma canção E começou a cantar As suas ovelhinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quarenta, cinco, oitenta e sete Oh, falta uma ovelhinha Onde está minha, estará minha ovelhinha Três, quatro, cinco, sete, oito, nove, treinta e cinco, quarenta e cinco, oitenta e cinco, noventa e nove Oh, falta uma ovelhinha Onde está minha, estará Bem depressa O pastorzinho largou as outras ovelhas E foi procurar a sua ovelhinha perdida Que era justamente a ovelhinha mais teimosa e mais desobediente Longe dali, a ovelhinha teimosa procurava o caminho de volta para casa Mas não encontrava De repente, ela ouviu um barulho muito estranho Por detrás de uma escolhinha Sabe o que era? Um lobo O coração da ovelhinha disparou E de tanto susto, ela caiu para trás E pegou de pé E começou a chorar Mê, mê O pastorzinho, que não estava muito longe dali Ao ouvir a voz da ovelhinha Foi até lá com seu cajado Que te deu no focinho do globo Que saiu correndo E tomou o ovelhinha em seus braços Pastorzinho Onde você foi buscar A ovelhinha que estava perdida E foi difícil de encontrar Pastorzinho, pastorzinho Onde você foi buscar A ovelhinha que estava perdida E foi difícil de encontrar Dali por diante Ela foi a ovelhinha mais obediente do rebanho E até hoje Só quer ficar no colo do pastorzinho Para ficar bem pertinho dele E se sentir segura Entenderam, crianças? Pois é E essa história Ela está na Bíblia É uma parábola de Jesus Uma daquelas historinhas Que ele gostava de contar E todo mundo gostava de ouvir Você pode pedir para a mamãe Pegar a Bíblia dela E sentar com você Se você tiver umzinho Com seu pai E pedir para ele contar Essa historinha para você A parábola novamente Entenderam? Quem aí vai pedir? Hum? Todo mundo, né? Pois a tia quer uma foto Da sua família Junto com você Ouvir uma foto ou um vídeo Pode ser pequenininho Ouvindo a parábola de Jesus Da ovelhinha perdida Entenderam? Pois é Na Bíblia Essa parábola de Jesus A ovelhinha perdida Está no Evangelho de Jesus No Evangelho de Jesus Segundo Lucas Capítulo 15 E versículo de 3 a 7 Você pode até parar para a mamãe Tá? Agora nós vamos encerrar Com aquela música Quem aí lembra? Hum? Todo mundo, né? E a tia quer Todo mundo dançando infeliz Porque a ovelhinha perdida Foi encontrada Mas antes da tia que colocar a música Eu vou fazer algumas perguntinhas Para você No Salmo 23 Versículo 1 Diz O Senhor é meu pastor E nada me faltará Então Quem é este pastor? O Senhor É Jesus Que é o nosso pastor Isso mesmo Quem falou Jesus Acertou Jesus é o nosso bom pastor Que sempre está ao nosso lado Cuidando Até quando a gente faz alguma coisa errada Fala alguma mentirinha Faz alguma coisa que não poderia fazer Porque magoou alguém Jesus O nosso pastor Está lá do nosso lado Para nos proteger Ele não vai deixar a gente para lá Ele não vai dizer assim Não Ele mentiu Então eu não vou ficar ao lado dele Não Jesus não faz isso Ele fica ao seu lado E orientando Para que você faça coisas boas Que foi como ele ensinou Quando passou na terra Ou Ele mesmo diz Em João 10 Capítulo 14 Eu sou o bom pastor Jesus mesmo diz Eu sou o bom pastor Ele sempre diz E o bom pastor Faz o bem Que é o nosso bem Entenderam? Então Quem é o nosso bom pastor? Quem é o nosso pastor? Jesus Muito bem Agora nós vamos De música Para encerrar Sabe qual é a música? A da ovelhinha perdida Já tinham esquecido Vou dar um tempinho Para vocês levantarem Da mesa Da cadeira Que vocês estão sentados Do chão Do sofá Da casa de vocês De qualquer lugar Para ficar em pé Para fazer essa coreografia Junto com a tia A tia vai ficar sentadinha aqui Porque se eu ficar em pé Não vai me ver E eu quero que vocês me vejam Mas eu vou fazer com a minha sozinha E o meu papi Comidado? Vamos? O meu pastor contou Contou 99 ovelhinhas contou E viu que uma faltou Faltou E viu que uma ovelhinha faltou E saiu a procurar Ah, onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar E saiu a procurar Ah, onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé Que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelhinha encontrou E a que se perdeu Achou! Então feliz pra casa Ele voltou Mexa a mão com a gente Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Agora bate o pé Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé Que o pastor vai te encontrar Pode ser cem Pode ser cem Para o pastor Toda ovelhinha tem valor Pode ser cem Pode ser uma Para o pastor Toda ovelhinha tem valor Então mexe a mão Então mexe a mão Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé Que o pastor vai te encontrar Muito bem, meus amores Gostaram, dançaram Hum, dançaram mesmo Que feliz é que terminou A história da ovelhinha Pois é, o pastorzinho Deixou as outras pastando E foi atrás dela E ela ficou muito feliz E eu também Tchauzinho Até a próxima aula Bom final de semana Um beijo Bem grande No coração de vocês Tchau Tchau